Em Tensura nós temos diversas raças e espécies, existem as fracas como Goblins, Slimes e Orques, como também existem as superiores como Kijins, Santos, Primordiais e Vampiros, mas acima delas ainda existe o ápice de todas as espécies, as espécies supremas em Tensei Shetara ou melhor em Tensura, os verdadeiros dragões, os grandes lords demônios e os semideuses assim como raças espirituais de alto nível. Mas mesmo dentre essas grandes raças supremas, existe uma que reina acima de todos e esses seriam os verdadeiros dragões, você quer saber quem são eles e seus poderes? Se liga que eu vou te falar isso agora e aproveita que você aqui se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder a atenção ou lançamento daquele tapa no dedão que eu tô contando com o seu like aqui. Pra ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nos sociais pra ficar por dentro de tudo que eu posso falar e dar aquela interesse da marota entre a gente. Os dragões verdadeiros são a raça suprema dentre as asas supremas, os seres perfeitos que existem como as formas de vida espirituais mais completas, os seres espirituais mais elevados e considerados a existência mais forte do mundo. Eles superam até mesmo os verdadeiros lordes demônios e os verdadeiros heróis, aqueles que não tem apego a corpos físicos e só usam essas formas para responder aos seus desejos e conveniência própria. Aqueles que receberam o rank único de catástrofe e que são considerados como se fossem deuses. Essas são as definições de um dragão verdadeiro nesse mundo. Eles são basicamente seres imortais e sem maculações, eles são feitos inteiramente de magículas e são basicamente deuses como eu já falei. Eles incorporam aspectos da natureza e tem um domínio sobre o aspecto que ele reina. E depois que um verdadeiro dragão nasce, ele não pode ser morto de verdade nunca. Caso ele morra, outro dragão verdadeiro com a mesma aparência e característica natural vai nascer. É claro que esse novo dragão não terá a mesma personalidade, porém vai ter as memórias e o poder. Ou seja, ele será uma pessoa completamente diferente, mas de certo modo ainda é o mesmo dragão. Ou seja, embora o dragão verdadeiro não possa morrer e sempre renasça, a cada ressurreição não é o mesmo dragão que nasce. E sim uma cópia idêntica, porém com uma personalidade muito diferente. Mas é claro que mesmo com essa desvantagem, eles ainda são imortais. E mesmo que os dragões se refiram uns aos outros como irmãos e irmãs, eles não são relacionados por sangue na verdade. Eles são irmãos justamente por serem dragões verdadeiros, uma raça escassa onde extremamente poucos existem. E agora vamos para os dragões verdadeiros. Os cinco seres e alguns parecidos com eles que possuem esses títulos. Começando com o primeiro e mais velho, Veldanava, o Rei Dragão Estelar. Ele é o deus que criou esse mundo e todos os seres nele. Ele é o mais forte dentre os dragões verdadeiros e é considerado o irmão mais velho dentre eles. E claro, ele é o pai da Melin, a única dragonoide que existe. Ele é forte o bastante para criar o universo de tensura e todos os mundos que nele habitam. Além de derrotar o Gay Crimson como se ele fosse bucha de canhão. Antes da criação do universo, ele era onipotente e onisciente. Mas ele abandonou eles porque era tedioso saber o resultado que as coisas iriam acontecer do que ele criou. Ele possui um reator de magícolas que é o reator dentro do corpo dele que criava magícolas infinitamente. Que faz com que o usuário seja capaz de usar a magia mais densa do mundo. E possui duas habilidades finais, que seriam o rei da justiça, Mikael, e o rei dos pactos, Uriel. Que foram herdadas por Hudra e Rimuru. E claro, além delas, ele possuía a habilidade original. Aquela que apenas ele possuía e que deu vida a todas as outras do mundo. Os registros akásticos do rei da informação. Ela basicamente permitia que o Valdanava criasse e usasse todas as habilidades que podiam ser criadas em seu mundo. Ela também permitia que ele criasse e recriasse seres vivos e até mesmo planetas inteiros. Usando conhecimento armazenado na habilidade, contanto que ele tivesse mana o suficiente. O Valdanava era cabuloso até não dar mais. E eu quero trazer um vídeo aqui só sobre ele porque o dragãozão estelar é o mais brabo que tem. Comente aí que eu trago a história dele em breve. E seguindo temos Veldora Tempest. O dragão na tempestade. Ele seria considerado o irmão mais novo dentre os dragões verdadeiros. Como também o mais perigoso e imaturo. Porque no passado ele tinha uma grande tendência a sair destruindo tudo por onde ele passava por nada além de diversão. Tanto que o próprio Valdanava manteve ele longe da Melin para que ela não tivesse um mau exemplo. Ele é o melhor amigo do Rimuru e de certo modo seu pai. Já que o corpo do Rimuru foi criado a partir das magículas do Valdora. E ele perdeu sua propensão de destruir o mundo depois de conhecer o Rimuru e ser liberto por ele. Além claro de ter se acalmado muito depois de sair do estômago do slime. E dentre os dragões verdadeiros o Valdora é um dos poucos que ultrapassa as fraquezas da imortalidade. Porque como o Rimuru possui a habilidade final deus vazio. A Zatot sempre que o Valdora morrer o Rimuru pode fazer com que ele nasça novamente com sua personalidade. Ou seja mesmo que o Valdora morra ele pode renascer sendo ele mesmo. E isso ultrapassa as fraquezas de um dragão verdadeiro. Ou seja enquanto o Rimuru viver o Valdora é realmente imortal. O Valdora criou as artes marciais chamadas artes de matar do Valdora para combates corpo a corpo. Mas também tem suas outras características marcantes. Que seria a sua habilidade final. Rei da investigação Fausto. Que permite que ele manipule a probabilidade das coisas de uma maneira que dê certo para ele no fim das contas. E que ele entenda toda a criação, avalie tudo e busque pela verdade. E claro que ele também tem suas magias. Já que os elementos naturais do Valdora com o dragão. Seria vento, água e escuridão. Ele consegue usar magias de todos esses elementos. Assim como combinar eles para fazer outras magias. Como por exemplo o raio negro seria escuridão e vento. Assim sendo muito forte e o único dragão que tem 3 elementos como natureza. O Valdora também é considerado o mais forte dragão verdadeiro abaixo de Valdanava. Porque ele tem o maior estoque de magícolas e tem 3 elementos. Porém ele não tem tanta experiência. E os elementos da Vellgrind e da Belzard. Tem vantagem sobre ele. O que faz com que ele perca para elas. Porém se não fosse os elementos e a experiência. Ele sim seria mais forte. Porque ele tem mais magícolas e mais elementos. Mas claro que depois que ele ganhou sua forma humana. E conheceu o Rimuru. Ele ficou muito mais forte. E conseguiu usar sua forma humana para lutar eficientemente. Seguindo vamos para a Belgrind. O dragão das chamas. E ela é uma das irmãs do meio. Sendo a terceira mais velha. E é extremamente apaixonada por Rudra. E vai fazer qualquer coisa para estar ao lado dele. E embora seja meio cruel. Ela é muito gentil com amigos e família. Como quando ela tentou ao máximo. Não lutar contra o Valdora. Na invasão a Tempest. E ela foi parceira do Rudra. Não apenas como alguém apaixonada por ele. Mas também no jogo em que Rudra e Gui jogaram pelo mundo. E ela assim como Valdora. Tem a sua alma ligada ao Rimuru. Ou seja ela também pode ser ressuscitada completamente. Caso morra. Ela também enquanto o Rimuru viver. É completamente imortal. E claro que depois da luta contra a Rimuru no oriente. O seu objetivo pessoal é estar sempre ao lado de Masayuki. Que é a reencarnação do Rudra. E ela tem como sua essência a aceleração. Sendo capaz de manipular as chamas. Ela pode acelerar as coisas até que não restem nem mais cinzas. E se acelerar ao ponto de ser o dragão mais rápido que existe. Ela tem um belo domínio de magia espacial. Que foi mostrado no volume 14 barra 15. E tem a habilidade final. O Rei Divino das Chamas. Chutuga. Que é a evolução da habilidade final. Rei da Caridade. Hagel. E com isso ela pode até mesmo acelerar as partículas de água no ar. E criar uma prisão de chamas. Como também criar um inferno na terra. Com pilares de chamas e magma ao redor do alvo. E é uma das mais fortes da obra. Seguindo vamos para Belzard. O dragão do gelo branco. Ela é a segunda irmã mais velha dentre os irmãos. E é bem orgulhosa e estrita quando se trata dos seus irmãos. E ela também se mostrou ter muitos ciúmes do Beldanaba. Quando ele confiou tarefas importantíssimas para Guy. Em vez de prestar atenção nela. Ou também quando Guy teve seu mini duelo contra Chloe. E ela não gostou que ele desviasse sua atenção dela. Ou seja, ela é realmente alguém que adora ter atenção para si mesma. Ela é considerada o dragão mais forte quando se trata de poder defensivo. E perde em magículas apenas para Veldora e Veldanaba. E como a sua habilidade final. Ela tem o Rei Divino do Gelo. Cthulhu. E ela é uma junção de suas outras duas habilidades finais. Rei da Inveja. Leviathan. E com isso ela pode desacelerar as coisas. Ou seja, ela pode desacelerar ao ponto de congelar o tempo. E congelar ataques. Tendo uma ótima defesa. E uma das mais absolutas. E seguindo nós temos Rimuru Tempest. O quinto dragão verdadeiro. Ele é alguém que não nasceu como um. E sim se recriou como um. Ele é considerado o quinto dragão verdadeiro. E tem quem diga que ele é a ressurreição do Veldanaba. Por conta de diversas coincidências que existem aqui. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso mais tarde. Então se segurem aí. Porque vai ficar bem legal. Ele quando ascendeu para um Lorde Demônio. Ganhou quatro habilidades finais. E duas delas pertenciam a Veldanaba. Embora uma delas tenha sido de Rudra antes do Rimuru. Ou seja. Uma das que ele ganhou era diretamente do Veldanaba. E a outra que ele ganhou era do Veldanaba. Que ele passou pro Rudra e passou pro Rimuru. Mas é claro que depois ele abre mão de todas elas. Para que elas evoluam. E na verdade não é ele que abre mão né. A Siel sai sacrificando todas elas. Para evoluir elas novamente. E claro que sacrificando habilidades finais. Para criar novas habilidades finais. O Rimuru tem supremas habilidades finais. Muito poderosas. E claro que além de supremas habilidades finais. Ele também tem a Manas Siel. E ela é além de uma habilidade final. E é uma existência incrível. Ele também tem o Deus do Vazio Azatote. O rei da coleita Subnigurath. E o rei dragão maligno Azidahaka. Onde todas as suas habilidades são tão quebradas. Que rivalizam com o próprio Veldanaba. Em níveis de poder. Atualmente ele é o ser mais forte de todo o universo em tensura. E eu vou trazer um vídeo sobre ele mais tarde. E agora que eu terminei de falar sobre os dragões verdadeiros. Por que não falar das existências comparáveis a ele. Que no caso seriam três. Milim a filha de Veldanaba e um dragonoide. Gaia um dragão verdadeiro criado por Veldanaba. E Garibides que é um ser criado por Magículas do Veldora. Vamos lá. Uma breve explicação sobre cada um. Começando por Milim. Ela é uma dragonoide sendo filha do Veldanaba e de Lúcia. E ela herdou a maior parte do poder do Veldanaba. Inclusive o reator de Magículas. Que é um reator como eu já disse. Que cria Magículas infinitamente. Além de permitir o uso da energia mais condensada possível. Só por causa disso ela já é extremamente forte. Ela pode ser comparada a um dragão verdadeiro. Embora dependendo de qual deles ela lute. Ela pode perder a luta. Seguindo-nos para Gaia. E ele é como uma ramificação do poder de Veldanaba. Ele é uma espécie de dragão verdadeiro. Só que menor e inferior. E depois que ele morreu para o reino dos elfos. Ele se tornou um dragão do caos. Que apenas destrói o mundo. E mais tarde o Rimuru fez ele renascer. Como um pequeno dragão do caos. Que tem personalidade e é inteligente. E é fiel a Milim. E por fim temos Caribides. Ele é a ramificação do poder do Veldora. Igual a Gaia é do poder de Veldanaba. Ele seria uma existência como eu já disse. Igual a de Gaia. Porém Caribides é apenas um espírito de alto nível. Que herdou algumas qualidades dos dragões verdadeiros. Como ressuscitar depois de ser morto. Mesmo tendo seu corpo totalmente destruído. Ele é imensamente forte. E espalha destruição em todos os lugares que passa. Igual a Veldora. E a sua raça oficial em tensura. É um dragão. E o Kanji dele é o mesmo usado para verdadeiros dragões. Dando a entender que ele é como se fosse uma subespécie mais fraca e derivada deles. Ou seja, ele realmente é um dragão por ter nascido de um. E bom, com isso eu concluo. Com isso eu termino tudo sobre os dragões verdadeiros. E se você gostou deixa aquele like. Se inscreva. Comenta aqui nos comentários. O que vocês querem ver sobre tensura. Ou outras obras também. Comenta aí quais outras obras de Sekai Tensei Fantasia. Vocês querem que eu traga aqui no canal. Porque eu trago. Vocês sabem que eu trago. Comecei a trazer Tsurikamichi aqui recentemente. E está sendo muito bom também. Agora, eu me despeço de vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos, grupos, pai e mãe. Compartilhe com todo mundo para ajudar o vídeo. Aquele abraço. Falou. E aí